Salve rapaziadinho do DR! A piazada aí tá sedenta pro conteúdo de DR, cara. Faz uns seis meses que eu não entro nesse jogo. Eu já me deparo com algumas diferenças, né? Mudaram os layouts da cidade, olha só. Dando uma aproximada aqui, eu vi que mudaram os layouts das casas, do acampamento. Que lindo, cara! Ficou legal. Vamos dar um salve aí pro Soldier, mana by Durin que tá comigo aí das antigas. Não sei se ele lembra de mim que eu croquei de Nick. Esse aqui eu não conheço. Não conheço o Thanos também. Não conheço o andarilho. É o seguinte, esse vídeo aqui não tem nenhum objetivo, tá? Eu só quero ver o que tá mudando nesse jogo. Que merda, hein? Eu acho que eu já perdi o evento de Halloween, né? Já é dezembro, já era pra tá neve aqui, cara. Eu não sei por que que ainda não tá com neve, tá? Acabei de atualizar o jogo. Vamos ver aqui no menu o que mudou. O que há de novo. Halloween no DR Survivor. Junte-se à caçada dos monstros. Conheça o rapper. Complete as tasks, que são tarefas. Complete as tarefas. E aumente o seu nível de demônio. Não faço ideia do que seja isso, tá? Chefes horripilantes dos contos, sei lá, dos Irmãos Green. Saquei caixas com recompensas únicas. Armas, veículos, armaduras e outras coisas legais. Poxa, será que eu perdi alguma coisa nova aqui, mano? Conta aí pra mim nos comentários o que que eu perdi, velho. O retorno de todos os pets favoritos. Errou! O retorno do pet favorito de todos. Lil Pumpkin, o nosso abobrinha. Acertou! Ah, miserável! E-mail com presente diário. Lutz de novos itens. Novas categorias e produtos na loja. Mudanças nas bases de sobreviventes. Duas horas depois. Olha só. Evento de Natal. Você precisa do level 25 pra startar, tá? Então, corre aí, pega seu level, corta carravão, faz qualquer coisa aí. Pega level 25 logo, é muito fácil. Nossa! Adicionado novos itens e pet. Então tem mais um pet, cara. Dois mil anos depois. Ah, mano, isso aqui é das versões antigas, tá? Talvez esse pet aqui seja até a raposa que eu já tenho. Tô viajando aqui, tá? Que porcaria, cara. Bora lá pro jogo. Primeiramente, eu já anoto que tem uma medalhinha aqui. Olha só. Tem um benefício aqui que eu posso escolher. Alcance de fuzil de assalto. Ah, deixa eles aí pra depois. Besteira. Uma exclamação. Olha só, cara. Temos abelhas aqui, cara. Duas missões novas. No próximo vídeo eu vou fazer essas missões. Agora não. Vamos ver o que tem na loja aqui. Não, nada. Nada que impressa, né? Correspondência. Ahn. Antirradiação. Ah, eu ganhei um comprimidio antirradiação. Legal. A trilha sonora tá boa pra caramba, cara. Ó, pontes. Safado do pontes aí. Que isso? Que susto. Ai, Fanny mandando uma notificação. Tá, no chão aqui. Os itens estão iguais. Não mudou muita coisa. É. Basicamente, só mudou um pouquinho as aparências das coisas. Mas, são as mesmas coisas. Ó. Adicionaram esse ícone aqui de XP. Só que todo mundo já sabia que eles dão XP. Deu uma mudadinha nesse ícone aqui. Um guento curativo, ó. Conseguimos o remédio do... Do corpo. Será que ficou mais legal? Relógio de pulso, cara. Que que é isso? Relógio de pulso eu não tinha visto, tá? Deixa eu procurar aqui pra ver se eu acho. Ah, olha o relógio aqui, cara. Vem e deixe item em um assentamento para obter lucro. Ah. O violãozinho. Hahaha. Não, mano. Pra quê? Moedas velhas. Tá. Eu posso transformar em cobre ou eu posso vender. Eu preciso de um fundidor. Então, adicionaram fundidores. Cara, as munições ficaram bonitonas. Olha só. Eu tenho a Hellzine. Eu tenho essa aqui. Essa arma podida. O traje de caçador. Eu não sei se adicionaram mais alguma coisa. Vocês me avisem. Ah, não, velho. É o cigarrão. Cigarro russo. Que isso? Cigarros e cigarro russo. Cara, cigarro russo. Mais 10 de energia. Esse aqui dá 20. Ah, cara. O cigarro russo. É pior do que o outro? Que loucura. Não vale a pena. Tá, beleza. O que eu percebi é só isso. Aqui minha casinha de pesca. Nada de novo. Ah, falta isso aqui, ó. Falta dar uma olhada aqui. Bora dar uma checada nos itens. Opa. Esse aqui é novo. Polete a prova de balas feita à mão. Legal pra quem tá no começo. O cara só enrolou um monte de sucato numa corda, velho. Que doente. Opa. Carne salgada. Ah, só mudou o ícone, tá? Essa carne já tinha. O que é isso? Placa de metal. Tá, esse aqui é novo pra mim. Precisa de lixa. Ó, a lixa é nova também. Ah, cara. E isso aqui? Maçarico. Também não tinha? Puts. Cheio de coisa nova, velho. Caramba. Olha só aqui. Fundidor. Eu preciso fazer placa de metal. Mas, basicamente, eu posso fazer um monte desses bichos já. Reator químico. Eu também posso fazer um monte se eu quiser, eu acho. Eu só preciso arrumar cobre. Mas cobre deve ser fácil de conseguir. Casa de madeira. Tá, eu já tenho. Bigorna? Olha só. Legal. Uma bigorna de aço. Que doideira. Ah, eu não acredito. Eu já sei o que mudou, cara. Tiraram o fundidor. Tiraram o fundidor? Ah, não. Isso aqui é o fundidor. Isso aqui já tinha. Só mudou o ícone. Meu Deus, que loucura. Então, agora, além do fundidor, eu preciso dessas porcarias aqui. Por exemplo, a bigorna de ferro, talvez eu precisasse... Eu preciso fazer as ferramentas. Aposto que é isso. Olha só. Sabia. Pra fazer as de aço, eu vou precisar da bigorna de aço. Ah, então, adicionaram mais uma dificuldade aqui pra nós. Legal. Eu acho o jogo fácil, então... Tá safe. Senta que lá vem a história. Comenta aí, cara, se o áudio tá ruim. Se alguma coisa tá ruim. Eu comprei esse fone aqui, tá? Pra melhorar o canal. Só que o microfone dele não veio legal. Vou devolver amanhã nos correios. Comprei esse mousezão aqui... Redragon Predator. Cara, lindo. Topzera. Na hora que chegar o fone novo, eu vou fazer review dos dois. Cara, pra vocês não saírem aqui de mão vazia desse vídeo, eu vou falar uma coisa. Tinha muita gente perguntando se vale a pena comprar o Premium. Vale, cara. E dá pra você comprar sem você desembolsar nada do seu gosto, tá? Basta você baixar um aplicativo na Play Store chamado... Google Recompensa Opinião. Só bota isso lá que vai aparecer. De 2016 pra cá, eu já ganhei uns 80 reais nesse aplicativo. De vez em quando, o Google vai te mandar umas pesquisas. E aí você vai responder e você vai ganhar uns trocados. Aí você junta 10 pila e paga no seu DR. É, o barulho do carro tá a mesma coisa. Pra finalizar, cara, eu tava pensando em pelo menos um dia na semana fazer uma live de DR na Twitch. Comenta aí se você quer que tenha essa live e comenta aí o horário que você quer que seja. Eu tenho uma preferência pra ser, assim, de umas 7 da noite até no máximo umas 9, porque eu durmo cedo. Comenta aí o que vocês acham. Valeu e fui, cara. Vou vazar aqui.